Sapeca? Ah, olha o homem aqui, você que tá aí vendo o bagulho pediu e o Edilson tá aqui. Esse é resenha pura. Você sabe, Edilson, tudo bem? É um prazer que eu te recebi na minha tua casa. Não, a casa é tua, meu. Um brinde, porque você tá muito em Europa agora, você tá muito chique, cara. É louco. Tá tomando agora só vinho. Faz uns quatro anos. Só na vinhança. Minha barriga tava... Tava muito cheio. Opa, aí eu vou ter que dar no meio do meu Latera, porque a cerveja não engorda, só preenche o corpo de felicidade. Imagina. Vai só vinho, então? Faz quatro anos, meu. Por parei, hein? Pra não dizer que quando eu vou no Paraná, passar as férias, tá um calor do caramba, meus irmãos tomando cerveja, aí, pô, eu tomo. Pô, meu irmão é lá caipira do Caramba, lá no interior do Paraná. Eu vou chegar tomando vinho lá, meus irmãos dão um tapa na minha orelha. É, não vai falar, eu, Nutelô, Nutelô. Porra, lateral Nutella. Mas vinho, então, você tá bom. Parecendo Jesus Cristo. Só no vinho. Daqui a pouco, lascia um pé de uva na barriga do homem. E você sabe que é o seguinte, isso aqui é o Aleu Ribeira Responde, lá do YouTube. A gente faz sempre um bagulho, o que é que a gente faz? Faz na televisão, no rádio, lá no Estádio 97, que quando você tava em São Paulo, você ouvia. E o YouTube, tudo isso pra não trabalhar. Não tendo que trabalhar, já tá bom a noite. E esse no YouTube, eu sempre falo assim depois, na hora que acabar. Ah, fala aí quem que você quer que eu entreviste. Você é um dos mais pedidos que tem. Pô, que legal. Fico feliz. Não? Tomara que o nosso exercício seja maravilhosa. Pô, não é, diretor? Não é, é disso, é disso, é disso, é disso. Mas agora, o que que acontece? Eu vou fazer com você aquele, não sei se você já viu aquele do Silvio Santos, que falava, a mulher fazia assim, o cara botava o negócio. Já viu, diretor? Sim, não. Mas você pode ouvir. Você só fala sim ou não? Sim ou não. Tá? Porque eu vou fazer que tipo de lateral que você é, você fala sim ou não. A tua avaliação que importa. Tá bom. Você é o lateral ioiô, sobe, desce, mas vive enrolado? Não. Você é o lateral cachumba, quando desce é um perigo? Sim. Sim. Você é o lateral submarino, desce, mas demora pra retornar? Eu tô ficando. Não, não é, não é. Não, não, não. Não, não, não. Você é isso, volta na loucura, você é louco. A condição tá boa. Você é o lateral, Edilson, lateral menstruação, quando desce, alivia muito? A gente? Sim. Sim, importa. Claro. Ou você é o lateral ky? Você só usa pra não passar perda? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Foda-se. Você, por um acaso, é o lateral, isso é o que eu já ouvi falar de você, mas tudo bem, lateral swinger, aquele que é bom de grupo. Ah, pô, eu sou... De grupo, pô, todo mundo fala. Você é um swinger, né? Se tem uma coisa que eu sou bom, eu sou... Segura que coisa. Você é o lateral ator pornô, aquele sempre entra duro? Sim. É, sempre, né? Então, solta a vinheta aí, a musiquinha e vamos pro pau. Freire, Eduardo, Edilson, em qual clube você tem vontade de se aposentar? Não tá pensando, né? Tá com quantos no RG? Tenho 31. RG? É, no RG. Tá. Acho que pretendo jogar até uns 36. Ah, então... 36, então eu não tô pensando ainda, né? Não, porque eu quero aposentar o homem, pra ser louco. Pelo amor de Deus, tem mais tempo ainda. Não, e outra coisa, hein? Que eu não ia falar, mas vou falar. Não dá pra aposentar agora porque, assim, até em termos de seleção, de convocação, de repente nós távamos pensando ali, se desse uma brecha, depois da lesão... Eu pensava mais nessa daqui, agora da outra só se vai me dar inigual. Não, não, falta não. Mas essa daqui, você chegou a ficar mais próximo? Não, eu vou te dizer que, tipo, meu, eu tinha grandes esperanças, mas eu acabei me lesionando nas primeiras convocações, eu fui contra a Alemanha, e eu sei que eu tinha grandes chances de ir naquela convocação, somente até tava entre os 35, e no mesmo jogo contra o Atlético eu fui e lesionei o joelho. Tive uma lesão de colateral medial. Isso daí, na hora da lesão, assim, o Elias e o Fábio Santos, na hora da lesão, falaram assim, pô, a gente tá dando migué, né? Eu falei, pô, vai tomar no cu, cara, eu tô com a dor do caralho aqui, pô, e não sei o quê. Mas já pensando o filme todo, eu falei, pô, era a oportunidade da minha vida e tal, mas acontece, então hoje eu penso no que eu tenho em mãos. O que eu tenho em mãos é o Cruzeiro, então tô muito feliz, acho que é isso que eu penso no momento. Minha seleção vai ser aqui. Claro, e outra, só de ser lembrado, de ser especulado ali pelo time. E eu acho que já é um motivo pra incentivar ainda mais, né? Sem dúvida, pô, olha quem tá indo pra seleção. Essa aqui, eu vou te falar que eu já entrevistei vários amigos seus, Luan, o Douglas, o Jeromel, e todo mundo faz essa pergunta aqui, porque, pô, não dá pra fugir, é liberta, velho. Júnior Santos, 12. Quem ficou mais louco depois na comemoração do título da Libertadores? Meu, vou te dizer, acho que um dos caras mais loucos, normalmente quem fica mais louco é quem não bebe muito. Tá, quem não tá acostumado. Quem não tá acostumado. O Kahneman, acho que ficou borracho. Você foi bem votado por esses cafajestes aqui. Não, eu vou te falar, meu, eu bebi um pouquinho, viu? Acho que eu comemorei os três dias seguidos. Pô, Libertadores. Não, tá louco, foi o maior título da minha vida, porra, foi um astral fora do normal. Acho que os diretores do Grêmio ajudou a gente, porque era pra gente, era de voo fletado, chegar, pegar o voo da Argentina e vir direto pra Porto Alegre. Pô, nós ficamos três, três ou quatro horas dentro do avião. Porra, aí é bebida alcoólica pra caramba, velho. Aí quando nós chegamos às seis horas da manhã, tava todo mundo louco. Filho, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Essa camisa aqui, ó. Dá uma olhada. Que é, inclusive, da... O time que não bebe, é, não ganha. Não tem jeito que... Não chega. Une o time. Isso aí que, é coisa que une. Ah, tem uma vez que eu tava num churrasco, jogava num time e tava num churrasco de outro time. Teve um gringo que me falou, falou assim pra mim, Ed, quando a gente tá fazendo um churrasco aqui, os caras pensam que não. Mas a gente começa a beber, a gente começa a falar mais com os companheiros, que de repente a gente não fala muito. E depois a gente leva isso pro campo, pros treinamentos, que a gente começa a ter mais, sei lá, dá pra poder falar mais com o cara. Eu acho que isso tem muito a ver. Claro que a gente respeita muito quem não bebe também. Sim, mas se o cara não bebe e tá na resenha, também, aproxima. O Marcel Oliveira, cara fenômeno lá do Grêmio, não bebe uma gota de álcool em todas as resenhas. Pô, ele tava ali, trocando ideia, sempre alegre. Isso é maneiro pra caramba. É, é isso aí. Tem até uma aqui, Edito, que eu vou fazer, que tem a ver com essa daí, ó. Falando em comemoração, ó aqui, ó, o Mais Sim 17, tá falando, verdade que o pessoal do condomínio queria expulsar vocês de lá, de lá daqui? Daqui, daqui. Depois de três dias de comemoração do título mineiro? Vou explicar isso daí. Primeiro que é o seguinte, eu falei pros caras, eu falei pra você, olha só, eu não gosto de comemorar antes, organizar as coisas. Se a gente vencer, se ganhar, vamos lá pra casa. Porque eu não gosto de comprar todas as coisas antes, porque dá errado, meu. Dá zica? Dá zica, dá errado. É a mesma coisa que grita gol antes do bagulho. E era um puta jogo difícil, né, meu. A bagunça. Aí foi, falei pros caras, eu falei, ó, vamos lá pra casa depois. Já tinha ganho, né, vamos lá pra casa depois. Aí, ele falou assim, mas vai vir umas 30 pessoas. Chegou aqui, véi, só o dedeto trouxe uns 10. Grupo de pagode e não sei o quê. Eu falei, caralho, vai, fodeu. E um cara de sertanejo com caixa. Tinha 70 pessoas ali. Caralho. 70 pessoas. E foi, eu tinha falado pra dona encrenca, avisa a vizinha que você é amiga, mulher aqui, falou assim, ó, se der muito barulho, me avisa. Aí, tá bom, né, eu tô aqui na resenha e tal. Aí, porra, como não tinha organizado antes, comprei um monte de cerveja, faltou. Eu não gosto de que ninguém vai lá buscar. Eu fui lá buscar, fui lá no posto buscar. Na hora que eu estou chegando, dois carros de polícia ali, eu falei, meu Deus do céu, senhor, não é nada. Aí o vizinho daqui, tipo, falou, porra, que não sei o quê, tinha que abaixar do som. Meu, por que não avisou, meu? Pô, puto negócio chato. Será que o vizinho ou as polícia era torcedor do Atlético? Eu acho, eu acho que eles são atleticano, viu? Esse daqui é atleticano roxo. Ih, tá azedou. Mas vou te dizer, valeu muito a pena, porque foi um baita título, um título muito difícil. Se tiver que comemorar de novo, vou comemorar. É, se tiver que ser expulso também, filho, aí também... Algum cruzeirense me dê em casa depois. Eu vou te... Eu vou te falar uma coisa. Quem perde é o condomínio, tá? Que o Edilson tá bem, agora tá bonito. É, tá louco. Eu acho que você não vai falar, mas vou perguntar. Armando Machado, qual o jogador mais perna que você já jogou contra? Mais perna? Ah, eu acho que você pode falar até... Ah, eu falo, pelo amor de Deus, meu. Pô, o Petros tava perninho esses tempos, viu? Ah, é? Tava impossível de... Chatinho? Tava, pelo amor de Deus. Tem amigos meus, o Luca, o Luca tava difícil de jogar, tava chato. O Luca é meu amigão. A gente tinha dúvida que tava chato de jogar. Mas eu vou te dizer, meu amigão, eu também sou chato pra caramba, então tá tudo certo. Eu pensei que... Desde campo as pessoas mudam pra caramba. Ah, sim, tem essa também. Eu pensei que você fosse falar alguém do... Ou, de repente, do Mundial, de Interclubes, ou alguém de fora aí que você teve uma experiência que não vai ouvir também. Não. Se bem que acho que ninguém vai ouvir aqui também... O Cristiano Ronaldo, quem eu pude enfrentar no Mundial, o cara super, super no meio. Tranquilo. De campo. É? É. Então... O cara fica até com vergonha, né? Ah, mas então uma coisa aqui. E treinador? Porque outras vezes você teve aí um problema com o Luxemburgo. Já teve, já acabou? Então, eu tive um problema com o Luxemburgo em 2013, quando eu me apresentei no Botafogo. Eu pude falar com ele, foi até bom essa pergunta, eu pude falar com ele, acho que há umas semanas atrás, eu pedi o telefone pro Junior, o filho do Antônio Lopes, que trabalhava com ele. E fui e mandei a seguinte mensagem pra ele, falei, professor, me desculpa por 2013, porque talvez eu não tinha a experiência que eu tenho hoje pra saber das suas escolhas e saber que eu tava muito errado também em alguns aspectos, não é só o treinador. E mesmo assim, ele foi um cara que eu aprendi muito dentro de campo, tenho minhas opiniões dele fora de campo, mas isso é minha. Mas é um cara que eu respeito muito e tive a oportunidade de pedir desculpa e ele foi e falou assim, Dilson, você errou como meu filho erra, como meu neto erra. Então, acho que eu tirei um peso dentro de mim, acho que eu tava até meio mal assessorado naquele momento, era mais moleque e acabei caindo na pilha. Não, mas o Edilson amadureceu, o Lucha deu uma amadurecida também, aí que o diretor pergunta, e você, Aline, não vai amadurecer nunca? Calma, que ainda não chegou, cada um tem o seu tempo também. É verdade. Não vamos cobrar. Ed Junior, 9. Edilson, você jogaria no Palmeiras? Se sim, estamos te esperando porque estamos precisando de jogador raiz. Na verdade, é o palmeirense que sonha com você lá. Eu jogaria. Eu acho que o jogador hoje em dia, mesmo tendo seu clube de infância, cada um tem o céu, mas ele vê onde tem elencos fortes, onde tem estrutura boa. E o Palmeiras, meu, tem uma das melhores estruturas do Brasil hoje e tem um elenco maravilhoso. Esse que os caras falam muito de jogador raiz, é porque, eu acho que é porque você é autêntico, né? Chegou um motoqueiro aí. O que é isso, cara? O homem veio de couro pro evento, pro vizinho. Eu te convivei com o vizinho. Vem? Porque depois também você sabe que tem o turno e o retorno. Aí você ferra ele, depois ele pode te complicar também. Mas não é um jogo único, tipo, final? Não, não, filha, aqui é assim. É lei da ação e ação. E o primeiro é aqui. Nós vamos deixar de ir na tua casa. Não vai te machucar aí tomando água. Nós vamos deixar de ir na tua casa. Só falta mais duas cervejas. Aqui é por cerveja, não é por pergunta. Ah, mas depende da sede, então. É, depende da sede. Vixe Maria. Bonito pra falar aí. Nossa, meu Deus. Esse aí é bonito. Tem que ficar bonito, meu. Otávio Carvalho, 22. Edilson, o que foi mais prazeroso? Tomar uma com a filha do Renato Gaúcho ou forçar a expulsão do Otero? Forçar a expulsão do Otero, porque eu não tinha a oportunidade de tomar o Otero. Ah, não tomou? Não. Mas do Otero já tá um... Não, meu, eu vou te dizer, tipo, eu entrei no jogo, tava vindo a lesão e fui pro jogo uns 50%, mas eu entrei no jogo nem pensando nisso daí. Eu sabia que ia ser um jogo difícil, alguma coisa assim, mas nem pensando em expulsar ele ou ele me expulsar, mas acabou acontecendo o lance, então foi uma coisa natural. Rei Daniel. Edilson, quem é o mais deficiente estético que você já jogou na sua carreira? Acho que é o fraco de feição, o paralítico, o paralítico da cara. Meu, eu vou te dizer, eu peguei umas coisinhas, viu? Ó, o Lúcio, lateral esquerdo. Nossa, pediu pra ser feio na fila do Otero. Puta que o marido. Deixa eu ver. Cortez, nossa, obrigado. Tipo um som pra ir, viu, gente? Casou no Habibs. Cortez, Cortez é... Tudo que ele tem de gente boa, ele tem de feio. Carisma, tem carisma. Tem carisma. Tem que ser, tem que ser. Mas fica entre... É, eu acho que dá... E os dois lateral esquerdo, né? É, então. Poxa, eu vi só o mais um gulo lateral esquerdo aí. Não, mas só esses dois. O Cruzeiro tem uns bonitos, hein, meu? O Sobe... Sobe lindo. Maravilhoso. Pofado. É, então. Fortão. Você tá... Tem uns bonitão. O Dedé, o Dedé, pô. Ah, não. O Dedé daqui, ele vai fazer xixi lá no banheiro, lá na frente. Os negão, a gente fica até meio com medo, né? Tá doido, velho. Tá louco. Pelo amor de Deus. Ó, o Rafael Barreto 7. Pergunta pro Edilson, de todos os clássicos que ele já jogou, Corinthians e Palmeiras, Grêmio e Inter, Cruzeiro Atlético, qual é o mais embaçado? E se você tem vontade de jogar um clássico carioca? É, na real, o clássico carioca seria o quê? É, aqui, o Botafogo, né? É, Botafogo. Eu joguei no Botafogo. É, então. Botafogo e Flamengo. Que foi... Que era o mais que pegava pra você era o Flamengo. É, mas vou te dizer que... Quando tem dois times na cidade, tem uma rivalidade muito, muito maior. Então, eu acho que o Grenal e o Atlético e Cruzeiro, eu acho que tem um pouco de mais rivalidade, porque o São Paulo tem São Paulo, tem Santos e tem Palmeiras. Claro que Corinthians e Palmeiras é uma rivalidade fodida, entendeu? É muito, muito, muita rivalidade. Mas eu acho que quando tem dois times na cidade, eu acho que aumenta um pouco mais. Eu também acho, também sou desse... Minha opinião. Como foi a treta com o Mil Grau? Meu, a treta foi o seguinte. É, ele falou uma coisa no ar e eu realmente não gostei. Eu acho que ele é um cara que não representa a torcida do Corinthians, é um cara playboy e a torcida do Corinthians não é isso. Aí ele quis promover porque usa o YouTube, então... Mas daí ele falou um bagulho, você não gostou, você respondeu? Não, não respondi não, eu encadrei ele no jogo da Libertadores, eu fui e falei assim, meu, você tá falando merda, não sei o quê. Falou pra ele? Aí foi, ele baixou a bola, aí não sei o quê, tal, 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 tal. Pipocou? Aí a hora que eu virei as costas, ele tava gravando. É um idiota. Aí depois que ele falou, porra, que não sei o quê, tá vendo? Eu falei ainda alguma coisa, pô, idiota, assim. Ó o bunda mole. Aí eu vou estar explicado. O afastamento do Botafogo junto com o Bolívar, com o Sheik, com o Júlio César. Aqui dali foi uma das grandes decepções, acho que na minha carreira, porque a gente tinha classificado o Botafogo depois de muitos anos, nós classificamos o Botafogo pra Libertadores, e a gente tinha promessa de montar um time bom pra pelo menos ser digno da história tão grandiosa que é do Botafogo. E os caras montaram um time razoável, mas não pra Libertadores. O presidente não investiu nada. Porra, nós ficamos seis a nove meses sem receber um salário. Pô, a gente fazia rachão de três... Todo jogo a gente fazia rachão, a cada três vezes, quem perdia, pegava, a gente arrecadava a cesta básica e dava pros funcionários. O Sassá naquela época, ele era menino, porra, a gente ajudava com combustível pros meninos. Combustível, você diz álcool? É, não, gasolina mesmo, porra, 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 porra. É, pros meninos também. Ali, a gente era um dos caras que nós ajudávamos muito ali. Eu, o Bolívar, o Sheik... Salvava, na verdade, salvava o bagulho ali. E quando o presidente já estava totalmente perdido e já estava quase afastado, quando ele nos afastou, eu achei que foi uma baita covardia, porque mesmo a gente numa situação ruim no campeonato, eram quatro jogadores experientes que poderiam ajudar o Botafogo contra o rebaixamento naquele ano, e ele teve, eu acho que o pensamento de, porra, eu vou tirar os caras que se salvar, eu sou o rei. E os caras são filha da puta. E se cair, já está todo fodido mesmo. Então, acho que esse foi o grande pensamento dele. E na saída ali, na saída assim, no dia que nós afastou, no outro dia, nós fomos treinar, meu, os funcionários, pô, o Maurão, funcionário antigo lá, pô, vim pra mim chorando, falou assim, meu, vou pedir demissão também. Juro pra eles, ali me cortou o coração, meu, mas eu vou pedir demissão também, porque o cara fez com vocês é covardia. Acho que eles aí tocou pra caramba na gente ali naquele ano, foi difícil. Então você vê que no mesmo, na mesma situação, você teve um caso de traição, de o cara não reconhecer o valor. Mas foi um aprendizado muito grande pra nós. Mas também teve outro de cara que reconhece. Não, tá louco, os funcionários, se você perguntar pros funcionários até hoje, os caras, pô, amam a gente lá, porque realmente a gente tirava do nosso bolso pra poder ajudar eles na parte financeira. Ah, mas depois a vida devolve, né? É, sem dúvida. Inclusive com a tua carreira, pô. É, pô, eu fui abençoado depois que saí de lá, fui pro Corinthians, fui campeão, fui pro Grêmio, fui campeão, no ano seguinte campeão, então, Deus também me abençoa. Graças a Deus, porque você merece. Ó, o cara tá perguntando da punição da Ponte Preta em 2009. Essa história é boa, né? Vou contar pra vocês. Tá. Eu vou te contar, nós fomos campeão do interior. Ponte Preta não tinha ganhado, não tem um título de expressão, tem uma torcida maravilhosa, não tem um título de expressão. Nós fomos campeão do interior. E eu, o Leandrinho e o André, não sei, os três eram arteiros, era foda esses três aí. Aí, a gente tava machucado, a gente tava no churrasco na casa da minha ex-ex-ex-ex-ex-namorada. E minha mãe tava lá. Aí foi a gente no churrasco, assistindo o jogo, não sei o que, acabando o jogo eu ligo pro diretor. Falei, meu, nós vamos pra Marueri comemorar com vocês, pelo amor de Deus, pô. Campeão, não sei o que e tal. Tá bom, tamo indo na Ianguera ali, em frente ao Hopi Hari. Pô, o Leandrinho foi ultrapassar um carro. Mano, o carro, acho que fechou ele. Capotamos o carro, mano. Capotamos o carro e tal, meio que perca total no carro. Aí, porra, a gente é tão raça ruim, só tinha um copo, o copo, o copo queimou na bunda do André. O copo queimou na bunda do André ali. E tal, aí foi, ligou pro diretor e falou, pelo amor de Deus, velho. Pô, nós vamos esperar do outro lado. Aí a polícia chegou e falou assim, vamos esperar do outro lado da rua, só pra gente vir com o ônibus. Aí, pô, passamos com o ônibus pra comemorar, baita comemoração e não sei o que. Porra, aí chegamos no restaurante comemorando. Falei pra uns quatro ali, uns três, quatro. Gente, porra, o Ponte faz tempo que não ganha nada. Vamos dar uma esticadinha, né? Pô, tinha 22 anos, vamos dar uma esticadinha, vamos dar uma saidinha, né? Pô, ganhou o bagulho, ganhou o título. Eu acho que o Marco Aurélio, treinador, escutou, falou assim, vamos marcar o treino nove horas da manhã pra esses caras. Oito horas da manhã. Depois do título? Depois do título. Mano, o cara marcou esse horário, né? Meu, nós chegamos pra treinar. Muito louco. Direto? Porra, direto. Aí foi, eles viram, né? O estado, falou assim, pelo amor de Deus, a gente acabou de ser campeão, vocês marcam o treino de manhã, vocês pediram isso daí. Aí foi, ele afastou eu, o Leandrinho, eu acho que o André também. O trio treinou, né? Mas depois de duas semanas, o time tava precisando e eu acabei voltando. Pô, mas aí eu não sei, olha, eu não quero me meter na vida da macaca. Não, só nisso, eu não contente que eu tinha sido afastado, aí eu peguei um cone, fui lá na beira do campo, falei assim, ô, Marco Aurélio, são nove deles. Você tá brincando, rapaz. Pô, eu tava com muita raiva, meu. Aí eu peguei e tal, aí depois ele afastou a gente. Você tá brincando, você quer marcar o treino de manhã, pô, e não sei o quê. E os caras estavam treinando, se me engano, e aí. Tá louco, mas... Ó, mas eu vou falar uma coisa, eu não quero me meter na vida da ponte, pô, clube maravilhoso, querido, mas depois isso dá um azar que não ganha mais título, pô. Não, mas vou te dizer, eu tenho um gastidão gigante pela ponte Pedro, porque eu ia parar de jogar futebol, eu ia parar de jogar futebol, e eu fui pra ponte, dali, eu pude ir pro Grêmio em 2010, então, meu, eu tenho um carinho, um respeito gigante. Ela pegou eu no momento que realmente eu ia parar de jogar futebol. Caramba! Eu tava saindo do Havaí na época, eu pensei, ah, mas eu vou parar, eu tava descontente, pô, um monte de rolo com o empresário, um querendo roubar o outro e não sei o quê, e só... E a ponte te deu oportunidade e mudou tua vida, né? É, me deu medo, né? Tá, mas vamos combinar uma coisa, pra não ter coisa, negócio. Se ganhar um título, comemora, filho, porque senão dá azar, isso aí dá um azar desgraçado. Tem que acostumar com o meu moratismo, pelo amor de Deus. Pô, vai pro treino. Quer marcar o treino? Marca pra 5 da tarde. Faz igual Renato Gaúcho, pô, depois de 3 dias. Não é, mas a gente tá prefeito lá. Aqui, ó, o diretor, que é um maldito, tá perguntando o seguinte, vice é mais sofrido? Diretor, vou te responder. Todas as decisões que eu cheguei, eu fui campeão. Então, não sei te responder essa coisa. Sinceramente. Pareceu um pouco de desumildade, mas isso é uma realidade, filho. Não, vou te falar a verdade. Eu sou o cara mais imprimido do Buda. Então, é verdade. Eu falei pros caras, meu. E se eu chego, eu quero ganhar, meu. Tem que seguir nos olhos mesmo. E, pelo que eu lembre, nem uma vez eu peguei um título. É? Quando eu cheguei na final. Chegou na final, cresceu. É, nós, vamos embora. Então não deixa chegar, filho, senão... Aí, porra, deixou chegar, fodeu. Caixão e Bela Preta, ó. Depois da carreira, tá longe aqui, negócio de coisa, tá bem pra caramba e tal. Aproveitar a vida sem ninguém, seu saco, ou continuar no meio do futebol? Eu acho que eu vou continuar no meio do futebol. Poxa, hoje eu trabalho com pessoas, com empresários meus, gosto muito. Então, pretendo, de repente, entrar nesse meio. Ele já me deu umas brechas pra, de repente, ir pro escritório. Então, acredito que devo ficar... Eu não vou querer ser treinador, porque eu acho que aí eu vou abrir mão de mais 30 anos da minha vida de novo. Porque, meu, normalmente a gente não tem domingo. A gente ganha super bem, mas a gente não tem vida. A gente nunca passa o dia das mães com a minha mãe. Aeroporto pra caramba. Eu não passo o dia das mães com a minha mãe. Passo o aniversário dela, são as pessoas que eu mais amo. Abrir mão de tudo isso de novo, eu acredito que eu não faria. Então, acho que empresário, depois de um diretor executivo, talvez eu seria, mas treinador não. Tá. E aí, vamos supor que, vamos supor que já passaram aí 10 anos, com aquele negócio de volta para o futuro, e você já é um empresário, está trabalhando com jogador mais jovem e tal. O que você fala para o jogador que está começando a carreira, ou está subindo para o profi? Você dá alguns conselhos, estou falando mais da parte extra-campo, que é o que mais me interessa. O que você fala para os caras? Meu, eu... O que você fala para os jovens hoje, né? É, poxa, hoje eu tento dar conselho para as pessoas, para alguns jovens não errarem, de repente, onde eu errei lá atrás. Não era tão profissional, de repente, saía, alguma coisa assim. Eu acho que hoje o futebol está muito mais profissional, olha, então se o cara não tiver uma cabeça centrada, não tiver um profissionalismo, não conhecer o seu corpo, e ter pessoas legais ao seu redor, eu acho que o cara começa aqui. Então, eu acho que você tem que... Primeiro se conhecer seu corpo, é saber... Porra, ó, dois dias antes do jogo, eu vou poder tomar uma. Se não, vai dar merda. Três dias... Então, cada um se conhece o seu corpo. Então, eu acredito que... eu daria a sugestão de focar nos trabalhos, porque a nossa carreira é muito curta, e depois vai ter... Mas é que tem uma coisa também, né? As tentações, acho que são maiores ainda, hoje, do que de dez anos atrás, quando você estava subindo. Não, mas hoje em dia, é muito difícil de... de você ir num restaurante, de você ir numa baladinha, alguma coisa assim. Eu sempre tenho algum idiota aqui, ó, te gravando. Tipo assim, ao invés do cara curtir, o cara está lá, te gravando para poder soltar na internet no outro dia, entendeu? Não, isso sim, mas também por outro lado. Não, as oportunidades são bem maiores. Chega aqui, né? É, as oportunidades são bem maiores. Você está aqui, que é bom supor. Estamos aqui. Nós dois estamos aqui, hoje, gravando. Plim, plim. Aí, daqui a pouco, ele começa aqui, ó. Você fala assim, não vou pegar. Pegou, filho. Ah, antes era mais na resenha, né? Resenha. O cara, porra, desenvolar, hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai no negócio do... direct do Instagram, vai no WhatsApp, já chega tudo ali. É verdade. Hoje é muito mais fácil. Não, mas eu fico imaginando, sabe o quê? Os moleques novos, com 23 anos, cheio, porra, com dinheiro. O caceta batendo no... O cara está em casa, porra, tem que, de repente, até o cara está tomando uma cervejinha. Aí, sabe um... Posso ir aí? Fudeu. Acabou. Acabou. Mas então... Madeira... É porque a tentação é muito grande, cara. Mas eu falo mais, tipo assim, ó. A mulher vinha aqui, vamos supor, na casa do cara, é uma coisa. Mais tranquilo. Mas o cara, perder noite, o cara ficar exagerado na balada, eu acho que... Na hora, não. Mas hoje, depois o cara paga. É assim, você conhece a molecada aí, que joga e tal. Eu conheço alguns e tal, e você já... Ah, e eu falo para o Everton, do Grêmio direto, você fala assim, Everton, deixa a gente falar uma parada. Tu é feio pra caralho. Tu começa a fazer gol, e tu vai ficando bonito. Cada gol que tu faz, tu vai ficando mais bonito. Você dá uma enganitada boa. Porra, tá louco. Aí eu encontrei ele agora, ele está voando. Encontrei ele agora, ele falou assim, caralho, eu estou bonito pra caralho. Eu falei assim, porra, olha o tanto de gols que você está fazendo. Não é? Agora você está lindo. E tu é feio, viu? Ó, esse aqui foi o Edilson, velho. Todo mundo adora esse homem, todo mundo gosta dele. Talvez o Mil Grau não goste tanto, porque ele dá uma deitada no homem, mas todo mundo fala bem dele. É um cara que representa no campo, que tem aí essa coisa do lateral raiz, do futebol raiz. Isso aí os caras adoram. Você compartilha, você segue, você aperta a sineta, que é tudo nosso. Esse aqui, ó, foi o Edilson. A gente vai continuar essa resenha aqui, sem estar gravando, porque o homem tem história pra caramba. É o Forrest Gump do futebol brasileiro. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Valeu, um abraço, galera. Tamo junto.